Natal, eu sei que eu vou ficar em casa, né? Porque Natal a gente tem que ficar perto da família, todo mundo gosta de ficar em casa, mas no Réveillon, é aquele período do ano que a gente quer viajar, quer ir pra uma praia pra comemorar, e eu tenho uma amiga, gente, que ela mora lá em Águas Belas, ela tem algumas casas de praia pra alugar, e se você estiver interessada em alugar uma casa de praia, pra fazer o seu Réveillon, com a família, com seus amigos, as casas delas são maravilhosas, e Águas Belas, gente, eu amo Águas Belas, né? Se eu pudesse, eu morava em Águas Belas. Lá tem a caponga, tem o melhor camarão empanado que eu comi na minha vida, tem ótimas barracas de praia, as pessoas são muito receptivas lá em Águas Belas, e gente, eu amo Águas Belas, tô pensando em passar umas férias lá. Então, eu vou deixar aqui o Instagram dela, você que quiser reservar uma casa de praia, eu já passei um ano novo em Águas Belas, que foi, assim, marcante na minha vida, eu amo Águas Belas. Ela acabou de me dizer que tem, acho que só duas casas disponíveis pra aluguel, de Réveillon, né? De Réveillon. Então, corre lá, vou deixar aqui o WhatsApp dela, os preços dela são bem acessíveis, é uma pessoa maravilhosa, a Janaína. Janaína, mulher, saudades do teu cuscuz lá na pousada. A gente ia pra pousada, a gente comeu horrores. O café da manhã é maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.